Enigma do Oriente Que tem participado do canal Muita gente deixando aí os seus comentários Muita gente deixando Seus relatos aí E esse é muito bacana pra gente, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo aí A resposta é dada através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos, tá bom pessoal? No mesmo dia são dadas as respostas Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa, ok? Eu sou Igor Silva Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, São Sebastião Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Pra quem já foi casado Ou pra quem já morou juntos Opção 3, Santa Saracali Opção 4, Santa Catarina Pra quem nunca teve nada sério É uma pessoa que você está conhecendo Ou alguém que você já conhece E você quer saber se essa pessoa está pensando em você No dia de hoje Ou se ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? Canal Enigma do Oriente Para quem não conseguiu fazer a escolha Até deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos pra opção 1 da Santa Bárbara Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza aí essa pessoa que você gosta Essa pessoa que você já teve relacionamento sério Ou até mesmo já morou junto, né? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou em você no dia de hoje Traz energia dessa pessoa pra cá, por favor Viva a Santa Bárbara Que a Santa Bárbara possa abençoar todos Que estão vendo esse vídeo agora, nesse momento, tá bom? De verdade é o que eu desejo Mentaliza a pessoa aí Traz energia dessa pessoa pra cá Lembrando que é pra quem já teve relacionamento sério, tá gente? Pessoal do número 1 da opção da Santa Bárbara Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos lá? Bom, aqui eu posso te falar que sim Essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa, ela pensa muito no afastamento que teve com você Porque essa pessoa se afastou sentindo amor Se afastou porque ela não usou o sentimento pra fazer esse afastamento Ela se afastou sentindo amor É uma pessoa que ela nutre um sentimento forte por você ainda, tá? Ela lembra muito de tudo que vocês passaram E aqui pra muitos de vocês, pra essa pessoa se reaproximar Pra essa pessoa te ver novamente Ela vai ter que fazer uma viagem Essa pessoa realmente está distante de você E aqui existe muito sentimento ainda, tá pessoal? É uma pessoa que quando ocorreu isso, esse afastamento Essa pessoa, ela ficou muito mal Ela passou por certa dificuldade com esse afastamento E por isso que aqui hoje Ela pensou em você como energia de reparação De deixar realmente essa etapa ruim pra trás E de tentar realmente se reaproximar de você Aqui muitas dessas pessoas estão tendo ajuda espiritual Para que isso seja feito Ou muitas dessas pessoas estão sendo influenciadas Por alguma coisa espiritual que você esteja fazendo Adapte a situação Mas aqui sim, essa pessoa pensou em você Na verdade, o que mais faz é pensar em você, na verdade, né? A carta 2 de Copas fala que essa pessoa ainda tem a pretensão De ter uma reconciliação com você Porque realmente sente amor por você É uma pessoa que ela agiu por impulso E hoje tem um arrependimento grande, tá? Hoje ela está com mais compreensão das coisas Do amor que ela sente por você Ela sabe qual é o verdadeiro sentimento que ela tem É uma pessoa que eu vejo aqui Total possibilidade Dessa pessoa Demonstrar pra você um sentimento Pra poder tentar Apaziguar as coisas E tentar uma reaproximação Aqui eu posso falar pra você Na carta do Mago Que essa pessoa aqui Ela quer ter novos caminhos com você Ela quer iniciar Tá? Com você Uma reconstrução da história que vocês tiveram Essa pessoa aqui Tem sentimentos Pensou em você com amor E pensou em você com a possibilidade De tentar realmente Voltar pros seus caminhos, tá? Essa pessoa gosta de você E veja ela aqui lutando por você De uma certa forma Pra poder ter essa reaprocinação Essa pessoa aqui Ela vai Demonstrar por você ainda Certos sentimentos E isso vai mexer muito com a sua mente Aonde você vai ficar Realmente mexida Ou mexido E vai realmente pensar Na possibilidade de Reconstruir esse momento De vocês aí Quatro de espada Quatro de espada Fala que essa pessoa Vinha fugindo de envolvimento Essa pessoa não queria saber de nada Nem ninguém no momento Só que agora eu vejo Essa pessoa se entregando Ou permitindo Que o que ela senta Realmente tome a frente De qualquer tipo de decisão Que ela vier a tomar Essa pessoa tem sentimentos Por você E vai lutar por você É uma pessoa Que na carta Oito de espadas Eu posso falar que ela vai Realmente Deixar os bloqueios Pra trás E Vai realmente Tentar resolver Esse distanciamento Porque Ela está passando Por momentos de reflexão E ela descobriu Que realmente Tem sentimentos por você E ela já planeja Agir E vejo sim Ela agindo Pra poder Se reaproximar De você Porque tem apego A você Tem uma energia De sentimento Tem uma energia De completude E vejo Essa pessoa Se libertando De alguma situação Pra poder viver O agora Pra poder viver O que ela está sentindo Ou seja Muitos de vocês Vão ser surpreendidos Com uma decisão Que essa pessoa Vai tomar De se reaproximar De você Se ela estiver Com alguém Ela vai largar A pessoa O que ela estiver Fazendo Aonde ela estiver Ela vai largar O que ela estiver Fazendo Pra poder ter Uma reaproximação Ela vibra Muito nisso E já pensa Sim em fazer isso Porque essa pessoa Hoje Nutre ainda Um sentimento De amor Por você Essa pessoa Aqui Ela não consegue Te esquecer De jeito nenhum E Essa pessoa Ela Hoje Hoje Ela não te esquece Tá gente E está com Um ponto de vista Diferente Hoje Hoje Ela vê Tudo De uma Outra Forma Essa pessoa Aqui Na verdade Ela tem Amor Por você Tem Desejo Tem Sentimentos E tem Uma energia De arrependimento E agora Ela descobriu Realmente O seu Valor E vejo Ela disposta Ou disposto A tentar Corrigir Isso aí Aí vai vir Pessoas No comentário Falando Ah Mas já tem Dez Anos Já tem Cinco Anos Tem Três Anos Gente Se tem Isso Se você Acha Que não é Para você Faz uma Atilagem Com a sua Energia O jogo Aqui Não é Só Para você Não esqueça disso Só você Olhar Nos comentários Como combina Para muitas Pessoas Deixe O seu Recado O seu Nome O nome Da pessoa Que você Ama Os seus Pedidos Para que a Santa Barba Abençoe O seu Caminho Abençoe A sua Vida Ilumine Realmente O seu Caminho Que você Possa Conseguir Seus Objetivos Eu Acredito E tenho Muita fé Que a Santa Bárbara Pode mudar Qualquer Situação No estalar De dedos Tá bom Lembrando A vocês Também Da nossa Promoção Onde Eu respondo As cinco Perguntas Por um Valor Simbólico O Whatsapp Está na Tela Do Vídeo Aí Tá Pessoal A Resposta Dada Do Mesmo Dia Através De Gravação De Áudio Ou Gravação De Vídeo Das Nove Horas Às Dezenove Tá Bom Pessoal De Segunda A Segunda Canal Enigma Do Oriente Fazemos E desfazemos Qualquer Tipo De Trabalhos Espirituais Vamos Agora Para a Opção Número Dois Mas Deixa Eu Beber Minha Água Quem Quer Live No Canal Deixa Aí O Horário Que Você Prefere Que Tenha Live Opção Dois São Sebastião Gente Vamos Ver Para Quem Já Teve Relacionamento Com Essa Pessoa Se Essa Pessoa Pensou Em Você No Dia De Hoje Como Ela Pensou Que São Sebastião Abençoe A Todos Hoje Amanhã E Sempre Você Está No Canal Enigma Do Oriente Tá Pessoal Viva São Sebastião Vamos Ver Com São Sebastião Se Essa Pessoa Pensou Em Você No Dia De Hoje Lembrando Que É Para Quem Já Morou Junto Para Quem Já Teve Relacionamento Com Essa Pessoa Ok Traz Energia Dessa Pessoa Para Canal Enigma Do Oriente Será Que Essa Pessoa Pensou Em Você No Dia De Hoje Então Pessoal Você Que Pessoa Se Você De Se Copa Se De Copa Fala Para A Gente Que Essa Pessoa Realmente Pensou Em Você Pensou Com Recordações Felizes Pensou Com Apego E Pensou Também Querendo Uma Reconciliação Porque Tem Saudade De Você Muita Gente Separada Né Pessoal Essa Pessoa Aqui Tem Muito Amor Por Você Ainda Tá Gente E Ela Espera Sim Ter Notícias Suas É Uma Pessoa Que Pensou Sim Em Até Você Ela Quer Se Comunicar Ela Já Está Pensando Nisso Essa Pessoa Aqui Ela Fica Te Vigiando Tá Procurar Essa Pessoa Gosta De Você Vejo Ela Realmente Querendo Resolver Essa Questão Aí Para Poder Ter Uma Reproximação Oito De Espada Fala Pra Gente Que Essa Pessoa Aqui Não Vive Uma Situação Boa No Momento Com Esse Distanciamento Ela Está Passando Por Um Momento De Reflexão Provavelmente Essa Pessoa Te Traiu Ou Te Traiu Não Quer dizer Que Seja Só Carnal Tá Gente Pode Ser Qualquer Tipo De Traição Muitos De Vocês Foram Traídos Ou Trocados Por Alguém E Essa Pessoa Hoje Sente Um Arrependimento Grande Por Isso Na Carta Roda Da Fortuna Fala Que Essa Pessoa Gostaria De Mudar Essa Situação Para Poder Ter Um Novo Ciclo Com Você Onde A Pessoa Possa Te Trazer Estabilidade Tá O Destino Aqui Gente Traz Essa Pessoa Para Seu Caminho Tá E Tem Total Realmente Total Possibilidade De Vocês Terem Sim Uma Reconciliação Porque Aqui A Roda Da Fortuna Falar Pra Gente Que Haverá Justiça Nos Seus Caminhos Tá Você Que Vai Decidir Se Essa Pessoa Você Vai Ficar Com Ela Ou Não Mas Ela Vai Vim Até Você É O Que É Falado Aqui Tá Aqui A Espiritualidade Tá Tomando a Frente Pra Te Ajudar Nessa Questão Aí Essa Pessoa É Uma Pessoa Que Ela Não Sabia O Quanto Te Amava Mas Hoje Ela Está Com Mais Clareza E Está Percebendo Realmente A Sua Importância Na Vida Dela Tá Essa Pessoa Aqui Eu Vejo Que Vocês Dois Vão Ter Uma Oportunidade De Ficar Frente A Frente Para Momento Melhor Para Vocês Aí Essa Pessoa Pensou Em Você Com Amor Com Desejo Com Vontade De Conversar Com Você E Com Vontade Realmente De Ter Um Compromisso Sério Com Você Ainda Essa Pessoa Realmente Ela Sabe A Sua Importância Na Mente Tranquila E Ela Deseja Tomar Uma Postura Para Poder Corrigir Isso E Isso Está Frequentemente Nos Pensamentos Dessa Pessoa O Que Está Erro No Pensamento Dessa Pessoa Como Ela Pensou Ela Pensou Em Você Com Amor Com Desejo E Com Uma Vontade De Reparar Algum Mal Que Possa Ter Feito A Você Claro Que É Uma tiragem Para Várias energias Adapte A Sua Situa Mas Para A Maury Das Energias Essa Pessoa Que Deseja Reparar Algum Erro Que Possa Ter Cometido Com Você A Carta Raiz De Espada Fala Que Essa Pessoa Vai Tomar Atitude Sim Vai Agir Com Honestidade Vai Vim Até Você Para Solucionar Algum Tipo De Problema Que Possa Ter Acontecido Entre Vocês Vem Uma Conversa Franca Essa Pessoa Pensa Em Trazer Para Você Essa Conversa Franca Aonde A Realidade Vai Realmente Prevalecer Você Vai Saber Realmente Quem É Essa Pessoa Na Sua Vida Nos Seus Caminhos E Ela Vai Demonstrar Por Você Amor Lealdade E Honestidade Honestidade Para Resolver Uma Questão Onde Ela Te Causou Dor Para A maioria Das Pessoas Ela Vai Reconhecer Algum Erro Que Comente Com Você E É Muito Legal Quando A Pessoa Realmente Acorda Para Reconhecer Algum Erro Né Gente Lembrando Não Combinou Com a Sua Realidade Participe Da Nossa Promoção Aonde Eu Respondo As Cinco Perguntas O Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo As Respostas São Dadas Através De Gravação De Áudio Gravação De Vídeos No Mesmo Dia Tá Na Área Amorosa Tá Bom Pessoal Canal Enigma Do Oriente Eu Sou Igor Silva Essa Foi Opção Do Do Pai O Chosse Lembrando A Vocês Também Tá Gente Deixe O Seu Nome Na Corrente De Oração Para Que O Pai O Sebastião Abençoe Abençoe A sua Vida Abençoe A vida De Todas As Pessoas Que Você Gosta Que Você Ama São Sebastião Aqui Canal Enigma Do Oriente Deixe O Seu Like Ative O Sininho Se Inscreva Compartilhe Esse Vídeo Deixa Beber Minha Aguinha Pessoal A opção Número 3 É Da Rainha Do Povo Cigano Santa Saracali Tá Você Vai Mentalizar Santa Saracali Você Vai Mentalizar O Povo Cigano Vai Mentalizar Sua Vida E Vai Se Conectar Com Esse Baralho Com Toda Fé Do Mundo Que Você Tiver Para Que Você Possa Obter Sim A Sua Resposta Perfeito Então Vamos lá Viva Santa Saracali Viva O Povo Cigano Que O Povo Cigano Abençoe A Todos Que Aqui Estão Na Pessoa Gratidão A Todos Vocês Por Mais Esse Vídeo Salve Toda Espiritualidade Viva Santa Saracali Lembrando que Essa opção É para quem nunca Teve nada com Essa pessoa Alguém que você Gosta Alguém que você Está conhecendo Tá bom Vamos ver se ela Pensou em você Hoje Como ela Pensou Pessoalzinho Aqui do Número 3 Da Santa Saracali Vamos Vamos ver se Essa pessoa Pensou em você Gente Sim Esse amigo Essa pessoa Que você está Conhecendo Essa pessoa Que você Conhece Ela Pensou Em você Sim Hoje Pensou Com vontade De ter um Encontro Íntimo Com você Na verdade É um desejo Muito grande Que ela Tem Para quem Nunca Teve Claro E para quem Já Teve É um desejo Que ela Tem Em repetir Aqui Essa Pessoa Ela Entende Que o Melhor Para vocês É não Está por Vim Ela acredita Que vocês Vão Sim Ter Envolvimento Ela Acredita Que É Existe Uma Conexão E por isso Ela sente Tanta vontade De estar Com você É uma Pessoa Que pensou Em você Hoje Com paixão Com amor Com desejo E com a Vontade De ter Realmente Com você Uma harmonia Essa Pessoa Aqui Ela Entende Que o Momento É favorável Para vocês Alcançarem O objetivo De vocês De ter Felicidade De viver Um período Realmente Para um Possível Relacionamento Se a pessoa Gosta Muito De você E provavelmente Você vai ter Um relacionamento Com essa Pessoa Por quê? Porque essa Energia Aqui só Cresce Gente É uma Energia Que vocês Estão Muito Envolvidos Já Tanto Que um Pensa No outro Com Muita Com Muita Conexão Com Muita Vontade E aqui Eu posso Falar Para vocês Que Essa pessoa Te acha Uma pessoa Especial Já Essa pessoa Ela pensa Em você Com muita Frequência E com Muito Desejo E vai Fazer Algum Tipo De convite Para vocês Saírem Essa pessoa Aqui Ela vai Acabar Se declarando Para você Mais rápido Do que Você Imagina Essa pessoa Te vê Como uma Pessoa Especial Ela vê Você Com uma Total Possibilidade De reescrever Uma nova História Você fez Essa pessoa Acordar Para o Amor E Você Veio Trazer Mudança Para a vida Desse Ser Humano Essa Pessoa Aqui Ela quer Deixar O passado Para trás E quer Ter Felicidade Ao seu Lado É Uma Pessoa Que Só Se Mexe Quando Tem Total Certeza E Ela Não Vai Perder Essa Oportunidade Ela Vai Sair Dessa Desse Momento Dela De Reflexão Que Ela Estava E Não Vai Perder Essa Oportunidade De Ter Esse Envolvimento Se Pessoas Honestas E Estão Ligado Para Uma Força Maior Que A Força Da Espiritualidade Que Está Abraçando Vocês 4 De Espada Essa Pessoa Não Vinha Querendo Ter Envolvimento Com Ninguém Mas Você Chegou Está Abrindo O Coração Dessa Pessoa Essa Pessoa Pensou Em Você Hoje Com Muito Amor Com Muito Carinho Com Muito Desejo Com Muita Vontade De Estar Juntos Se A Pessoa Faz Planos Com Você Muito Bonito Essa Opção 3 Da Santa Saracalia O Amor Existe Gente Existe Pessoas Boas Ainda Deixe Seu Nome Para Corrente De Oração Para Que A Santa Saracalia Abençoe Sua Vida Abençoe A Vida Das Pessoas Que Você Gosta Das Pessoas Que Você Ama Deixe Seu Like Ative Sin Se Inscreva No Canal Se Essa Opção 3 Não Combinou Com Você Assista A Opção 4 Que Serve Também Para Você Tá Bom Ou Participe Da Nossa Promoção Das Cinco Perguntinhas Com A Sua Energia O Whatsapp Está Na Tela Do Vídeo Tá A Resposta É Dada Através De Gravação De Áudio Gravação De Vídeo No Mesmo Dia Canal Enigma Do Oriente Nosso Site Está Na Descrição Do Vídeo Igorsilva .com.br Muita Gente Participando Parabéns Para Vocês Por Estarem Aqui Vindo Esse Vídeo Eu Sou Grato Tá Bom Se Inscreva Deixa Seu Like Ative Sininho E Vem Para O Canal Enigma Opção 4 Para Quem Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Vamos Ver Se Essa Pessoa Pensou Em Você No Dia De E Como Essa Pessoa Pensou Né Pessoal Será Que Ela Pensou Em Você Traz Energia Dessa Pessoa Maravilhosa Para Cá Vem Para O Canal Enigma Pessoal Então Pessoal Você Que Escolheu Opção 4 Da Santa Catarina Se Essa Pessoa Pensou Em Você No Dia De Hoje Bom Essa Pessoa Pensou Em Você Sim Pensou Em Ofertar O Amor Que Ela Já Sente Por Você Pensou Em Demonstrar Sentimento Demonstrar O Carinho Pensou Em Demonstrar Para Você Que Essa Pessoa É Louca Por Você E Que Você Tem Um Poder De Sedução Muito Grande Sobre Ela E Aqui Ela Acredita Muito Ainda Que Vocês Vão Viver Momentos De Muita Paixão De Muito Desejo Essa Pessoa Aqui Você Representa Novidade Na Vida Dela Eu Vejo Vocês Tendo Uma Conversa Onde Essa Pessoa Vai Tomar Atitude Para Poder Te Fazer Algum Tipo De Declaração Algum Tipo De Convite Essa Pessoa Aqui Gente Para Você Todo Ponto De Vista Que Ela Tem Do Possível Relacionamento Que Vocês Possam Ter Porque Essa Pessoa Quer Te Dizer Que Ela Precisa De Mudança Na Vida Dela E Que Você Está No Caminho Dela Para Poder Trazer Essa Mudança Muitos De Vocês Ela Pode Falar Para Vocês Também Que Está Finalizando Uma História Ou Já Finalizou Uma História A Onde Ela Tanto Em Você Chega A Sugar Essas Energias Vocês Estão Muito Conectados Um Com Outro Essa Pessoa Tem Um Pouco De Medo Do Que Está Sentindo Por Você Porque Ela Não Sabe Se Vai Ser Retribuída Ou Retribuído Mas Sentimento Existe A Carta Dos Amantes Falam Que Vocês Vão Viver Momentos Íntimos Momentos De Paixão Vai Florescer As Disso Até Porque Ela Pensa Demais Nisso Por Ela Ser Tão Encantada Ou Encantada Com Você Que Ela Entende Que Vale A Pena Lutar Por Você Essa Situação Vai Ter Um Grande Reviravolta Onde Vocês Vão Sim Conseguir Ficar Juntos Porque Ambos Precisam Realmente Resolver Questões Para Que O Caminho De Vocês Possam Realmente Ficar Aberto Para O Amor E Veja Total Possibilidade Dessa Pessoa Estar No Seu Caminho Realmente Para Concluir Esse Objetivo Esse Sonho Que É De Você Ter Um Relacionamento Com Uma Pessoa Que Te Respeita E Gosta De Você Da Maneira Que Você Realmente Merece Essa Pessoa Precisa De Você Assim Como Você Também Precisa Dela E Vocês Estão Sim Conectados Para Viver Uma Etapa Amorosa E Essa Pessoa Que É Encantada Com Você E Vocês Têm Total Possibilidade Sim De Vivenciar Uma Vida Dois De Uma Maneira Muito Gostosa Tá Bom Pode Ter Certeza Que Sempre Quando Essa Pessoa Tem Um Tempo Ou Sempre Que Ela Não Faz Nada Que Ela Dá Uma Paradinha Ali Você Vem Nos Pensamentos Dela E Tem Pessoas Querendo Ver Você Juntos Também Essa Pessoa Fala De Você Para Alguém E Essa Pessoa Dá Muita Força Para Que Vocês Possam Sim Ter Alguma Coisa Então Essa Pessoa Aqui Ela Está Encantada Com Você E Aqui Tudo Indica Que Vocês Vão Sim Viver Essa Relação Tá Pessoal Então Desde Já Agradeço A Santa Catarina Por Estar Trabalhando A Favor De Vocês Agradeço A Espiritualidade Por Trazer Para Sua Vida O Amor O Amor Que Tanto Você Quis Você Que Já Sofreu Tanto Por Amor Agora Está Chegando Uma Pessoa Que Vai Valorizar Você Da Maneira Que Você Merece Então Aproveite Isso Não Conte A Sua Vida Para Ninguém Viva Esse Amor Com Intensidade Para Que Ninguém Possa Realmente Te Invejar Estragar Seus Caminhos Compartilhe Esse Víde Se Inscreva Deixe Seu Like Ative Sininho Coloque Seu Nome Para Você Participar Na Corrente De Oração Coloque Seus Pedidos Mas Faça Com Fé A Fé Ela Move Montanhas A Fé Ela Faz Tudo Quando Você Acredita Ninguém Te Segura Um Sonho Só Precisa De Uma Energia Para Ele Acontecer Que É A Sua Tá Bom Canal Enigma Do Oriente Gratulou